Os profissionais que participam da terceira fase do programa Mais Médicos começam a atender nos municípios brasileiros a partir do mês que vem. São ao todo 2.890 médicos já fazendo treinamento no Sistema Único de Saúde. O programa Mais Médicos do governo federal está chegando a 1.473 municípios do país com índice de desenvolvimento humano baixo ou muito baixo, onde 20% ou mais da população vive em situação de extrema pobreza. Este indicador revela que todas as cidades mais pobres do país que aderiram ao programa passam a ter médicos a partir de março, quando os profissionais que estão participando do terceiro ciclo de treinamento vão seguir para os locais de trabalho. Neste terceiro ciclo, 2.890 profissionais estão fazendo treinamento no Sistema Único de Saúde em Brasília, São Paulo, Fortaleza e Guarapari, no Espírito Santo. Quando seguirem para os municípios no mês que vem, o programa vai chegar a 9.548 médicos e médicas atuando na atenção básica. Com os novos profissionais que passam a participar do Mais Médicos no mês que vem, 3.279 municípios vão estar incluídos no programa e o atendimento vai chegar a 33 milhões de brasileiros. Mesmo antes dessa ampliação, os números apresentados pelo Ministério da Saúde mostram que a assistência à população está apresentando resultados. Nos municípios atendidos pelo programa, o atendimento a pessoas com hipertensão aumentou 27,3%. Já em relação aos diabéticos, a assistência cresceu 14,4% e o agendamento de consultas médicas aumentou 10,3%. A comparação é de novembro do ano passado, quando o Mais Médicos já estava em funcionamento, com junho, mês que o programa ainda não havia sido lançado. O ministro da Saúde anunciou que na próxima quinta-feira vai ser publicado no Diário Oficial da União um conjunto de regras para os municípios, ligadas aos auxílios alimentação, moradia e transporte. Caso não sejam cumpridas, os municípios podem ser descredenciados do programa. Há um pacto, há um acordo, há um contrato estabelecido entre os municípios e o governo federal e, portanto, aqueles municípios que não garantirem as condições que são de sua responsabilidade para a execução do programa Mais Médicos terão o processo de desligamento dos profissionais.